Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento todos os oradores hoje neste nosso fórum de audição conjunta, cumprimento também os colegas deputados, os Srs. Autarcas presentes, todos os serviços também e outras entidades que tenham tido estes minutos para virem analisar a educação connosco. Eu estive autarca até há bem pouco tempo e havia uma ou duas questões que eu gostava realmente esclarecer com a Associação Nacional de Municípios, mas que como já todos dissemos lamentamos não estar presente, mas gostaria também de ouvir da vossa sensibilidade, da execuibilidade dos projetos que são desenvolvidos, como é que estamos a conseguir realmente contribuir para a criação de igualdade de oportunidades para que os alunos quando terminam a escola tenham um perfil de competências adequado àquilo que se lhes é exigido hoje em dia. E eu vou começar por um ponto prévio. A autarquia onde eu estive tinha um acordo de execução, assinado em 2008, que nunca teve uma comissão de acompanhamento que fizesse a revisão das respectivas verbas para os gastos que a autarquia tinha. E, portanto, como nunca houve comissão de acompanhamento, nunca houve monitorização nem revisão dos valores, ou seja, o rácio dos trabalhadores era miserável, o contributo de financiamento para outras áreas era paupérrimo e, portanto, houve um esforço descomunal por parte do município para assegurarem em todo o Conselho o dobro dos trabalhadores que eram necessários como assistentes operacionais e técnicos para que as escolas pudessem funcionar. Da vossa parte, sentem que houve melhorias neste aspecto, ou seja, a delegação de competências, ou seja, a delegação de competências que todos defendemos e que preconizamos não é bem aquela que aconteceu, mas, em primeiro lugar, porque houve a descentralização, sim, de responsabilidades, de contratos, de concursos, de procedimentos concursais para assegurar refeições para as escolas que estão nas CIM ou nas câmaras, de assegurar trabalhadores para as escolas que são, que é o município que tem que promover todos esses concursos e toda a procedimentação que é necessária fazer. Portanto, se notam que houve aqui melhorias ou maior celeridade, porque um dos objetivos que tinha era, sendo do Ministério da Educação, sendo do Estado, era mais difícil, era mais moroso assegurar estes recursos para o ano letivo. Portanto, por um lado, se aqui sentem que há melhorias. Por outro lado, em relação ao próprio funcionamento da escola, eu creio que estamos num momento em que todos já pregoam que a educação é uma paixão, mas ninguém toma a educação com a responsabilidade que ela tem que ter. Mas há, felizmente, casos de sucesso no nosso país, e eu tenho aqui também diretores de escolas que estão aqui connosco hoje e que têm tido projetos educativos muito ambiciosos, muito transformadores até na era digital, adaptando-se aos contextos de hoje em dia, era bom que nós os conhecêssemos, era bom que pudéssemos de alguma forma se partilhar dentro destas competências aquilo que é meramente operativo e aquilo que deve ser o sonho de cada um dos alunos, porque a escola tem que ser o verdadeiro elevador social para todos. Não podem os minutos... Vou terminar, Sr. Presidente, muito obrigada. Não podem os nossos alunos de escolas que não tenham melhores condições não passar pelas oportunidades que outras estão a ter. E é aqui que eu acho que o Governo e o Estado estão a falhar. Muito obrigada.